Pessoal, vamos falar sobre os problemas da Uber, que o pessoal está recusando corrida, quando é corrida pequena, quando não vale a pena e coisa e tal. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por socialista nórdico, Shaolin Matador de Porco, professor de escola pública do Ancapistão, Dindo da Louise, Billy Viana, engenheiro-chefe da Mina do Pau Grande e servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, o aumento do combustível realmente foi grande nesses últimos meses aqui no Brasil, aliás, no mundo todo, e com isso muita gente que faz Uber ficou no aperto, porque a margem de erro, a margem de lucro já é pequena para o motorista, ele tem que pagar o combustível, tem que pagar a manutenção do carro, coisa e tal, e o pessoal começou a usar um estratagema que, infelizmente, é um estratagema muito ruim para nós, clientes do Uber, né, eu como cliente sofri isso, e realmente é uma coisa muito triste, que é esse negócio da pessoa aceitar a corrida, aí perguntar para você no chat para onde é que é, não sei o que é lá, e dependendo de para onde que for, ele cancela a corrida. É realmente uma situação muito complicada para nós clientes, porque a gente precisa ir para um determinado lugar, então realmente não tem muito como resolver esse problema, né, é realmente, é uma coisa terrível. E mesmo com o reajuste da corrida, ou seja, o que o Uber 99, coisa e tal, o que eles fizeram para evitar esse tipo de problema, eles deram um reajuste no valor da corrida. Repara que o que os uberistas estão fazendo é exatamente o que acabou com os taxistas, eles deviam prestar muita atenção nesse troço, tomar cuidado com isso, porque isso pode acabar com o negócio deles também. Basta surgir uma nova empresa com uma política diferente, que não deixa o cliente na mão, e pronto, tira o Uber para o lado, né. No final das contas é isso. Toda empresa, todo serviço tem que ter foco no cliente. Eu sei que para o motorista é complicado, tem corridas que não valem a pena, que ganha menos e coisa e tal, esse tipo de coisa, mas na prática, quem tem que ser atendido é o cliente final. Isso vale não é só para táxi, para Uber, para transporte, vale para qualquer tipo de negócio. Se você não está satisfazendo o que o seu cliente final quer, você está fazendo merda, você está abrindo caminho para a concorrente te tirar da parada, né. Enfim, a situação estava realmente bastante complicada, e aí o Uber resolveu fazer alguma coisa com relação a isso. Repara, o Uber já tinha aumentado o preço da corrida para compensar o aumento da gasolina. Aí você vai falar assim, mas tem gente que fala assim, ah, mas não compensa, o que ganha é muito pouco, não sei o que lá. Se não compensa, meu amigo, não trabalhe com o Uber, procura outro emprego, né. O tipo da coisa que não tem, que ninguém é obrigado a trabalhar com o Uber, né. E aí o que o Uber fez? Ele justamente começou a cancelar motoristas por cancelamento constante de corridas, o que é muito justo. Realmente, para nós, clientes, é uma bosta esse tipo de coisa. Motorista fica escolhendo corrida. E para o Uber, ele sabe que fazer esse tipo de coisa está abrindo caminho para outra empresa entrar no mercado e tirar eles do mercado. E tira rápido. Da mesma forma que eles tiraram o mercado dos taxistas, principalmente porque não tinha Uber que cancelava a corrida. Taxista aqui no Rio de Janeiro, você precisava, às vezes, pedir por favor para o taxista para ele aceitar a corrida, porque ele não aceitava determinada corrida, que era muito curta, não sei o que lá, só queria corrida longa e não sei o que lá. E é esse o tipo da coisa que é uma sacanagem, porque é você tirando o foco do cliente. O foco não é mais o cliente, o foco é o quanto você vai ganhar de dinheiro na parada. Você está abrindo mão, abrindo espaço para um concorrente tirar o seu negócio. E, bom, ele fez o negócio muito correto. E você reparar aqui o pessoal chorando aqui, um monte de pessoal do Uber chorando aqui com cara triste. Caralho, olha só, cancelou 3.884 viagens das 3.648. Ou seja, era uma viagem a cada 20, 30 que ele pegava, ele escolhia uma para realmente fazer. Nisso, ele aceitou 20 viagens, perguntou para a pessoa para onde é que era, não sei o que lá, e recusou a mensagem. Olha que absurdo. Esse cara realmente não devia trabalhar de Uber, não, pô. Esse outro aqui, a mesma coisa aqui. 2.795 viagens. De 3.000, ele praticamente cancelava todas as viagens. Cancelava muito mais do que aceitava. Agora eles vêm chorar aqui que, ah, não, mas eu não sabia que não podia, deviam ter avisado e não sei o que lá, e chorando, eu tenho filha para sustentar. Amigo, não tem problema nenhum, não. É só arrumar um emprego em outro lugar, pô. Ninguém é obrigado a trabalhar como Uber, né? É só caçar outro lugar para você trabalhar. Realmente, eu como cliente me sinto vingado com isso daqui. Fico feliz que a Uber tenha feito isso, sinceramente. No final das contas, esse pessoal está fazendo besteira, está querendo enxergar o trabalho como se fosse taxista. Que não, que o importante é o meu lucro, é eu ganhar dinheiro, não sei o que lá. Não, não é o importante, é sempre o cliente final, em qualquer negócio. Se você acha que não está dando lucro atender o cliente, você tem que parar de trabalhar naquela profissão. Abandona o Uber, vai trabalhar de outra coisa, vai vender laranja na feira, sei lá. Vai fazer outra coisa. Ficar fazendo brincadeirinha de cancelar a corrida é o cúmulo da filha da putice. Então, no final das contas, muito bom, gostei muito. Eu espero que esse pessoal seja realmente excluído, sem nenhuma chance de voltar. E, bom, aí entra outra coisa, né? Esse pessoal costuma, é o que eu falo, o Uber, ele representa um passo muito importante no fim dessa idiotice de direitos trabalhistas, que no final encarece a coisa toda e não dá nenhuma vantagem, de fato, para o trabalhador. No entanto, no momento que faz isso, ainda sofre esse tipo de retrocesso, né? Lá na Inglaterra, os tribunais lá decidiram que o Uber, ele tem direito a alguns direitos trabalhistas, né? Aqui, o jornalista brasileiro, ao traduzir, disse que o Reino Unido obrigou meses depois de ser obrigada a conceder direitos trabalhistas a ele no país. Mas ela não explicou aqui, eu já fiz vídeo explicando isso, não é que seja reconsiderado empregado lá na Inglaterra, não. Não tem os mesmos direitos de empregado, não. O que o tribunal lá concedeu foram alguns direitos trabalhistas específicos que eles julgaram pertinentes no caso. E mesmo esses, olha a merda, quais foram os dias que eles deram? É o direito de você ter dias de folga. Então, o que é dias de folga? Pensa bem, como é no Uber isso. É você ser proibido de trabalhar determinados dias. É exato. É pior do que você imagina. É o que eu falo, todo direito trabalhista em última análise é uma restrição ao empregado, não é uma restrição ao empregador. O empregador nem sente a coisa. Quem se ferra é o empregado. E é o empregado que sai caçando isso. Olha o que o tribunal lá fez. Garantiu dias de folga pro motorista. Tem dias que o pessoal é proibido de trabalhar no Uber. Você quer trabalhar, você tá com o dia folgado, não pode, porque é o seu dia de feriado. Enfim, sendo que no Uber você pode, em tese, tirar a feriado do dia que você quiser. É só não ir trabalhar, não tem nada que impeça você de não trabalhar um dia no Uber. Enfim, além disso, botou seguro acidente. Ou seja, se a pessoa se acidentar, tiver um problema, não puder trabalhar por um período, ela vai continuar recebendo um seguro. Adivinha de onde sai a taxa do seguro? Lógico que sai da remuneração do trabalhador. Lógico que sai da remuneração do motorista. Ou seja, o motorista agora vai receber um pouquinho menos todo mês pra ele ter direito a um seguro que ele poderia ter contratado ele mesmo diretamente se ele quisesse. E aí ele teria a opção também de não contratar, de buscar um seguro melhor? Não, não pode mais. Agora, todo mundo é descontado um pouquinho porque paga o seguro pro caso de acidente. E agora mais essa, aposentadoria. De novo, a Uber falou que vai contribuir com 3% da renda e o motorista pode escolher contribuir com um mínimo de 5% da renda pra ter uma aposentadoria depois de tantos anos trabalhando como Uber. Agora, é aquele negócio que eu já falei pra vocês. Esse papo de que a empresa vai contribuir com... Ah, o FGTS, quem paga é a empresa, não é o funcionário. Esquece essa lorota. É lógico que é o funcionário que paga. Não importa se é a empresa que tá dizendo que tá pagando, no final das contas aquilo tá entrando na contabilidade dela como custo do funcionário. Porque aquele ali é um custo que ela tem associado àquele funcionário. No final das contas, se ela tem 3 mil reais pra pagar pra um funcionário novo, ela vai ter que descontar todos esses custos pra oferecer o salário no final. Então, no final das contas, o salário final da pessoa que é contratada é menor, subtraindo todas essas parcelas. FGTS, seguro, não sei o que lá. E é exatamente a mesma coisa que vai acontecer aqui no Uber. Ele vai descontar esse 3%, vai diminuir no tempo o salário que ele paga, o valor que ele paga para a corrida pro motorista no Uber. Então, no final das contas, você acaba justamente com esse mesmo problema. O pessoal lutou por direitos, 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 e olha só quem tá pagando os direitos deles, eles mesmos. Uma besteira esse tipo de coisa, né? Mas aqui no Brasil, o pessoal não cansa, ainda querem mais briga com a empresa, não sei o que lá. Agora o TRT de Porto Alegre impôs uma multa de um milhão de indenização. Olha só, a empresa e o funcionário fecharam um acordo de 12 mil reais. Acabou. Eles tinham uma pendega qualquer e fecharam um acordo de 12 mil reais. Aí entra o tribunal e fala, não, mas eu tenho que botar um milhão de multa que é pra ser paga para uma instituição filantrópica escolhida pelo Ministério Público, não sei o que lá, porque o Uber é um absurdo, está precarizando o serviço e está fazendo dumping social e não sei o que lá. Meu amigo, olha que loucura isso, né? O Uber, hoje em dia, acaba sendo a tábua de salvação de muita gente que não consegue emprego em outro lugar. Isso é dumping social? Não, meu amigo, o problema do Brasil é justamente que a CLT, a justiça do trabalho, que é essa loucura que só existe no Brasil, que só piora a situação toda, uma justiça que é tendenciosa, que tende para um lado, é a coisa mais absurda que existe. É justamente por causa da ação dessas coisas que existe tão pouco emprego no Brasil e as pessoas acabam sendo empurradas para esse tipo de situação, que é melhor do que nada. Veja, aquele negócio, nego, adora falar de salário mínimo, não sei o que lá, não como pode ganhar menos do que isso? Meu amigo, eu garanto pra você que qualquer salário é melhor do que zero, mesmo que seja menor do que o mínimo. Já estou entrando em outro assunto aqui, deixa eu parar por aqui, senão eu vou ficar falando... Tem meus vídeos sobre direito trabalhista lá no canal Ancapsu Clássic, por que que salário mínimo atrapalha o empregado, por que que os direitos trabalhistas todos, na verdade, são pagos pelo empregado. Está aí tudo lá no Ancapsu Clássic, né? Mas no final das contas, o que você está vendo aqui é justamente isso. Olha só, primeiro, esquece isso daqui, tá? Isso não vai prosperar, porque o Uber pode recorrer ainda e já tem jurisprudência no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que não tem vínculo empregatício Uber com a empresa. Então, esse daqui, esses 12 mil, vai ser o máximo que o cara vai receber mesmo. Esse um milhão de indenização é só desembargador do trabalho, lá, esquerdista, que está querendo aparecer. Não vai ser pago em forma nenhuma, já tem jurisprudência no TST sobre isso. Mas chega a ser um absurdo, que justamente, o que que acontece? Mesmo já tendo jurisprudência, os juízes de primeira instância, a Justiça do Trabalho como um todo, ela é uma justiça direcionada. Ela continua aceitando essas causas contra o Uber e coisa e tal, que no final das contas, meu amigo, acaba sendo pago pelo próprio empregado do Uber, pelo próprio motorista do Uber. Não tem jeito. Infelizmente, a verdade é essa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.